O treinamento do Mário Jorge na sexta-feira tinha sido barrado e o Pedro demonstrou uma certa insatisfação. Perguntado sobre isso após a vitória do Flamengo por 3x0, ao qual um dos gols foi inclusive do Camisa 9, que saiu do banco e deixou a sua marca, ele deu uma entrevista pós-jogo e falou, para ser sincero, respeito sempre a decisão do treinador, mas não concordei. Pelo que venho fazendo no Flamengo desde o ano passado e nesse ano também venho tendo bom desempenho. Não concordei muito, mas como sempre vou entrar para dar o meu melhor toda vez que tiver oportunidade, mesmo se for poucos minutos, como foi o caso hoje. Vestir essa camisa é um sonho que eu realizo todos os dias. Claro, sempre trabalhando para ser titular, declarou aí o Camisa 9 do Flamengo. O Mário Jorge, por exemplo, ele falou, a gente foi muito vulnerável contra o Maringá, especialmente por dentro. Colocamos mais um jogador no meio para dar consistência. Colocamos o Gabriel por ele ter mais mobilidade. Então tinha um estudo do adversário que apontava a necessidade de ter um jogador entre linhas e o Gabriel me entrega mais isso. O Curitiba veio diferente, porém. O Pedro foi importante quando entrou. Ele vive uma fase fantástica, com poucos toques consegue fazer um gol. O Gabi fez o gol, deu para ver a energia do grupo que ele supera, para que ele possa superar a fase ruim e instalar uma fase boa. E aí, Perrotinha? Duas perguntas para você dentro disso aí. A primeira é, Pedro, está correto na fala dele sobre ficar chateado, mas aquele famoso pano esquente de falar, não, respeito a decisão do treinador, mas eu não concordei e tal. E a segunda pergunta é sobre a visão do Mário Jorge para com o Curitiba, de ver a necessidade de povoar mais o meio de campo, tirando um dos dois atacantes e a mobilidade do Gabigol sendo maior e mais eficiente que a do Pedro. Você concorda com isso? Vamos lá. Vai ser polêmico, hein? E hoje eu não estou muito legal, porque eu estou glicodácio, estou fodidinho, estou doido para ir para a cama, mas vai ser polêmico. E eu espero não ser muito apedrejado. O Pedro tem todo o direito de reclamar e ele está certo em reclamar. Ponto. Ao mesmo tempo, eu entendi o que o Mário Jorge quis fazer, qual foi o pensamento dele. O pensamento dele foi, cara, ele não tem tanta responsabilidade, é um técnico interino. Tinha acabado de passar uma das maiores vergonhas da história do Flamengo, perder para o Maringá, coisa que nunca aconteceu. Nenhum time de lá ganhou do Flamengo, nunca aconteceu. E ele propôs fazer um jogo basicão. Cara, praticamente, eu vi ontem, sem brincadeira, eu vou dizer um negócio bizarro, mas no ano de 2023 eu não acho eu botaria que o jogo de ontem do Flamengo foi um dos melhores de 2023. Pode me xingar à vontade, não tem problema nenhum. Olhando o jogo, foi um time mais sólido, um time mais seguro. Ah, o Curitiba é ruim? Puta, eu não sabia que o Curitiba era tão ruim assim. E o Curitiba era muito ruim. E aí, beleza. Isso ajuda bastante, inclusive. Mas o Flamengo fez um jogo que, diferente do ano de 2023 quase, no primeiro e no segundo tempo, jogou. Teve segurança, passou poucos apuros, e fez o jogo que tinha que fazer. Com algumas surpresas ao longo do jogo. Sobre o Pedro, eu também acho que o Pedro tem que ser titular desse time. Mas eu entendi o que o Mário Jorge estava falando, principalmente se você fizer a leitura do primeiro tempo, até sair o primeiro gol. Você vê um time pressionando muito o Curitiba quando não está com a bola. Pressionando muito a saída de bola do Curitiba, inclusive. Tanto que teve, se não me engano, cinco chutões antes do gol sair do Curitiba para a lateral. Com o Pedro você tem isso? Não. Você não tem. Com o Gabigol você tem isso? Tem. O Gabigol é mais móvel que ele. O Gabigol pressiona mais do que o Pedro. O Pedro não tem essa característica. Ah, o Pedro é muito melhor centroavante? Sim. São caracteres completamente diferentes, inclusive. Tá? Estou falando da minha opinião, tá? Vocês podem discordar, podem me xingar à vontade, mas eu estou falando da minha opinião. Eu entendi o que o Mário Jorge queria fazer. Ah, é inteligente? Não acho muito. Não teria feito, tá? Sendo bastante honesto. Não teria seguido o que ele fez. Tá? Agora também vou chamar a atenção para uma outra coisa. Everton Ribeiro ficou no banco? Você viu Everton Ribeiro da... Olha só, o Pedro tem toda... Porque o futebol é muito sensível, né? O Pedro tem todo o direito de não gostar do banco. Eu não quero que nenhum jogador do Flamengo goste de ficar no banco. Aliás, eu acho que nenhum jogador do mundo gosta de ficar no banco. Se ele gosta, tá errado, né? Então ele tem todo o direito de não gostar. Você viu Everton Ribeiro reclamar? Vocês já viram o Diego Ribas reclamar? Vocês viram o Gabigol reclamar do banco? De chegar, dar a entrevista e falar assim, ó, eu não respeito, mas eu não concordo. Vocês viram? Vocês viram a mãe do Gabigol reclamar, do Diego Ribas, da Everton Ribeiro, do Léo Pereira, do Felipe Luiz, do Thiago Maia, do Vidal. Vocês viram? Eu não vi. E assim, eu concordo, mais uma vez vou dizer, eu concordo que o Pedro não tem que gostar. Eu concordo que... Eu acho que ele tinha que ser titular, sim. Tá? Eu entendi também o que o Mário Jorge fez. E tô ficando um pouquinho incomodado, e aí a sensibilidade, de mexeu no Pedro, tem ruído. Não acho que isso seja o melhor exemplo. Tá puto? Fala lá dentro. Resolve com quem tem que resolver. Não precisa vir na Globo e falar que tá insatisfeito. Assim como, eu acho que o torcedor do Flamengo tem total direito de reclamar do Pedro estar no banco, de ficar indignado, acho que tem que ficar mesmo. O Pedro é, sem dúvida nenhuma, o centroavante do Flamengo principal desde 2022. Ponto. Isso é inquestionável. Entendeu? Por isso que eu tô dizendo. Eu não faria o que o Mário Jorge fez, mas eu entendi o que ele fez e o que ele quis explicar com relação a isso. Entendeu? Todo mundo tem direito de se indignar. E o único ponto de atenção que eu faço é toda vez que mexe no Pedro, tem ruído. com relação aos outros, todo mundo, puta, beleza, e segue o baile. Isso é uma coisa que me incomodou um pouco, tá? Eu acho que você tem problemas, você pode resolver isso no particular. Você não precisa da imprensa. Entendeu? Pra poder resolver os teus problemas internos de um time. Principalmente, o Pedro podia ter um pouquinho de discernimento de entender que, inclusive, o cara que tava ali era interino. Dois, que ia começar um novo trabalho. Entendeu? Eu tô achando que tá muito mimado. Então, assim, desculpa, eu não concordo, eu tô um pouco sensível com relação à reclamação na imprensa. Fora isso, eu concordo com tudo. Que, tipo, não, Pedro, meu tá titular, isso eu concordo. Mas eu entendi também o que o Mário Jorge tá falando. Aí, muita gente vai dizer, mas, porra, o Gabigol não desarma tanto. Então, concordo que o Gabigol não desarma tanto, mas o Gabigol atrapalha mais o time adversário na função que o Mário Jorge tá explicando do que o Pedro. foi isso que ele explicou. Ah, o Mário, o Gabigol é efetivo, é bom pra car... Não! Cara, a função do Gabigol não é marcar, o Gabigol não é um bom marcador. Mas o Gabigol, no entendimento do técnico, cumpriria uma função de pressão sob saída de bola, de uma pressão pós-perda, melhor do que o Pedro. E sim, o Gabigol é mais rápido, é mais móvel do que o Pedro. Todo mundo sabe disso. Agora, é uma questão de ônus e bônus. você ganha... O Mário Jorge podia ter falado porra, eu escolhi isso, mas eu perdi um bônus. Eu tive um ônus, na verdade, que é o Pedro é mais efetivo no ataque do que o Gabigol atualmente, mas muito mais. Então, é indiscutível. Então, tudo é ônus e bônus pra qualquer decisão que você toma na vida, inclusive. Entendeu? Só que ele mediu na outra régua, ele mediu assim, eu quero hoje um time com mais pegada, mais competitividade, pra ver se a gente arranca uma vitória e depois eu entro com o Pedro pra dar a chulapada na final. E foi isso que aconteceu. No plano do Mário Jorge, você pode ter certeza, ele tá em casa com a consciência, tranquilo, dizendo, eu fiz, dentro da minha concepção, eu fiz o que eu tinha que ter feito e deu certo. Entendeu? Quanto no contra o Maringá, ele pensou, muitas vezes, da maneira que a gente tá pensando e sofreu. E aí, eu acho também que tem umas coisas que eu, pra mim, ainda não tô engolindo esse jogo do Maringá, mas não vou tocar nesse assunto. Mas, no contra o Maringá, ele entrou com um time e, cara, ele tomou uma chulapada do Maringá, velho, porque não teve competitividade, não teve mobilidade, não teve volume de jogo, não teve nada. O Flamengo era um zero, um zero à esquerda contra o Maringá. Então, assim, o Maringá é um zero.